Ai, meu Deus, vai tirar! Atenção! Ai, meu Deus! Gente! Carioca! Carioca! Cantar mascarado, ele te dá uma certa proteção. Eu ganhei dentro de casa, o primeiro combate, e o segundo eu perdi fora de casa. Não fiz a vontade do gol. O mais inusitado de tudo foi os preparativos que eu tive durante as semanas. Todo mundo me acolhendo de um jeito que eu poderia estar mascarado ou sem máscara, que eu ia me jogar num palco de uma forma muito alegre e divertida, porque eu estava muito seguro no que eu estava fazendo, porque eu tinha profissionais extremamente qualificados e capacitados, me dando todo o suporte. O mais difícil é você falar que você tinha um compromisso e ter que manter o segredo. Não poder contar pra ninguém, nem pros filhos. Mas aí, quando você é soldado, você obedece a ordem do comandante. Tô tendo um sentimento que esse coqueiro é um jogador de futebol, é um atleta. Lucinho Mauro Filho, que é meu amigo, que eu amo de paixão. Lucas, do BBB. Lucas, penteado. Pode ser, pode ser isso. Eu acho que pode ser um cara que eu sou muito fã, que é o Rodrigo Santana. Sabe quem é? Fábio Pochá. Quando o Rodrigo e o Edu começaram a chutar Bruno Henrique, outros jogadores, eu falei, cara, daqui a pouco vai... Uma dica que eu dei também, todo poderoso, eu falei, vamos pegar essa dica, mas ainda bem que nós enganamos super bem. Tem momentos que você tem que reconhecer a supremacia do adversário, então, parabéns para o astronauta. É de volta aí, ó, viu? Não tem ideia de quem antes seja o astronauta, não. Nunca tinha feito aula de dança, mas eu percebi que, tendo esses profissionais te ajudando, acho que todo mundo pode cantar, sim, e externar o que está dentro de você. Então, eu sou palpator da obra, gosto de desafios e vou para cima. Tô morrendo de vontade de você. Eu te amo, Pochá. Eu te amo, Pochá. Obrigado.